MÚSICA 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 Olha, Pule, deixa eu mostrar aqui Como é que a gente trabalha. A gente não gosta de descascar fio, não? Então a gente gosta de Fazer isso aqui, usar esses grampos aqui Isso é investimento Qualidade, garantia Segurança Então, ó, colocou aqui Não descasca fio E tem uma qualidade de energia totalmente garantida Só alinhou aqui Então quem trabalha com elétrica sabe no que eu estou falando Que garantir segurança Isso aqui não dá choque Criança pode botar a mão aqui Não tem problema Mesmo esse parafuso aqui por lá de fora Ele não tem contato nenhum com a energia Esse aqui é a seção E esse aqui é o cedido Então Total tranquilidade e segurança Você quer um evento com segurança e tranquilidade? Vem para os eventos do VivaCamp Onde você vai ter as melhores tranquilidades e seguranças E divertimento garantido Vem pra cá, vem! Vem para os eventos do VivaCampo 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 Estuda a sua laia, não foge da raia Sai da tocaia, o poder vai E agora, nós vamos invadir sua praia Sem pai nem mãe, põe na porta da tua casa Só um bandido, a tua voz, um pouquinho do braço Me enalha as dúvidas do teu pão Raspas e restos, me interessam Mentiras sinceras, me interessam Me interessam Eu não perdi o mundo, sem pai nem mãe Põe na porta da tua casa Seu nome não me abandone jamais Raspas e restos, me interessam 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 Galera, aqui tem de tudo Até micro-ônibus agarrado Motorhome agarrado na areia Tolado na areia, entendeu? Atoladinha, atoladinha E rapaziada aqui, ó Os jipeiros aqui só se divertindo Mas aí, se não tiver história pra contar Porra, não tem graça Não tem graça Aí vem um camarada ali Com 4x4, com guincho ali Só pra soltar O Motorhome E aí E aí E aí E aí